Viemos conhecer o castelo de Okazaki e contamos com a presença dos samurais. Naomasa I. E os samurais? Yasumasa Sakakibara. E eles estão sempre aqui no castelo, passeando, para os visitantes tirar foto com eles e prestigiar o castelo de Okazaki, né? Junto com eles. Esse daqui é o mapa do castelo e o parque do castelo. Aqui temos o castelo e vários locais para visitar no parque do castelo. Para você entrar no castelo é baratinho, não é caro, tá? Para quem quer visitar, conhecer os castelos, é R$ 200,00, mas a entrada no castelo aqui é barata. Só que tem uma coisa, né? São cinco andares. Você pode ver tudo, mas não pode tirar foto nem filmar, tá? Esse é o único detalhe que tem no castelo. Esse é o castelo de Okazaki. Ele foi construído em 1455. O castelo de Okazaki ficou famoso pelo samurai Tokugawa Iaçu. Então o castelo de Okazaki é bem conhecido por causa do famoso samurai Tokugawa, né? E seu crã, que viviam aqui. E esse daqui é o famoso samurai, que a gente vê a estátua dele lá. E tá escrito aqui, Iaçu Tokugawa. Então era o famoso samurai que residiu aqui, nasceu aqui, morou aqui, né? E temos mais outras estátuas dele espalhadas por aqui. O castelo foi reconstruído em 1959 para apoiar o turismo local do Okazaki. E é possível ver placas de indicação em inglês e português. As sinalizações que temos aqui no castelo e no parque é japonês, mas está em inglês e português para ajudar os visitantes. E no templo, sempre tem isso daqui que é para você purificar, fazer uma limpeza no corpo, antes de ir no templo rezar. Então, primeiramente a gente pega esse copinho aqui e limpa as mãos, que é para fazer a limpeza. E depois, para purificar a alma, põe um pouquinho de água na mão e faz um bochecho para fazer a limpeza por dentro. E depois é só ir fazer a sua oração. Em 2006, o castelo de Okazaki ficou na lista dos seis mais notáveis castelos japoneses no Japão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto